Alô meu amigo, minha amiga motociclista que ama fazer mototurismo Professor Atiliano e esposa em mais uma cidade alagoana Desta vez em Teotônio Vilela Se você ainda não é inscrito em nosso canal no Youtube Se inscreva, comente, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like Estamos também no Instagram e no Facebook E vamos ouvir Teotônio Vilela é uma cidade do estado de Alagoas A 101 km da capital Com 44.169 vilelanos O município possui 297,9 km² Densidade demográfica de 148,3 habitantes por km² Tem como vizinhos os municípios de Junqueiro, São Sebastião e Campo Alegre Teotônio Vilela situa-se a 14 km ao sul-oeste de Campo Alegre A maior cidade dos arredores Situado a 159 metros de altitude Teotônio Vilela tem as seguintes coordenadas geográficas Latitude 9 graus, 54 minutos e 22 segundos sul E longitude 36 graus, 21 minutos e 8 segundos oeste Essa é a cidade de Teotônio Vilela, Alagoas Música 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 Música